E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a cirurgia dentista e vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose, Karine Magalhães, que está ao vivo aqui conosco. Doutora, bom dia. Bom dia, Manuela. Obrigada por atender ao nosso convite. Só para explicar mais uma vez, eu sempre explico, mas nós estamos aqui com a distância de pelo menos um metro e meio e só temos os cinegrafistas com máscara no estúdio, por isso eu pedi para que ela tirasse, por gentileza, né? Tudo certo. Doutora, eu estava até conversando com ela e querendo saber se, por exemplo, quem tem mau hálito nessa época que está tendo que usar a máscara, percebe que tem? Nem sempre. O mau hálito, que é a halitose, às vezes a gente tem secreções que saem da boca quando a gente conversa ou do nariz quando a gente tem um processo de rinite. Essas secreções, elas ficam impregnadas, grudadas na máscara. E isso aí, essas bactérias que estão na máscara, que saem da nossa boca junto com essa matéria orgânica dessas secreções, elas podem vir a ter mau cheiro. Só que nem sempre, isso quer dizer que você tem mau hálito, mas pode ser sim que você tenha mau hálito. Você vai perceber? Nem sempre. A questão do hálito é, você precisa de alguém para te avisar. Se você não tiver... Como avisar isso? Tem que ser delicado, tem que ser gentil, tem que ser delicado, tem que avisar de uma forma sutil, porque receber essa notificação não é fácil. Às vezes acontece do companheiro ou da companheira também se acostumar com aquele cheiro e não perceber, porque às vezes a gente se pergunta como é que aquela esposa dá conta, ou como é que aquele marido dá conta. A pessoa que está ao lado também se acostuma com esse cheiro? Não, a pessoa, o marido, no caso, o namorado, ele às vezes fala assim, ontem mesmo eu escutei de uma pessoa que o namorado falou assim, ah, porque eu estava com bafinho, né? Ótimo, por quê? Porque isso mostra que ele gosta de você, ele se importa. Então, quando a gente recebe essa notícia, a gente precisa procurar o tratamento. É um tratamento simples, tranquilo, mas existe. E quem deveria tratar seria o cirurgião dentista. Então, no caso, quando você ver, vir alguém que tem o problema, você precisa sim falar, olha, estou sentindo, está ruim e é um presente, Manoel. É um presente que você dá. É um presente de grego, né? Mas enfim, sim, antes alguém tinha avisado que você tem isso a vida inteira, as pessoas se afastarem de você, né? Sem saber. Agora, doutora, me diz uma coisa, o que que provoca o mau hálito? Porque a gente já pensa na falta de escovação, na falta do fio dental, mas tem outros fatores também, né? Sim. Dentro da boca, as alterações da saliva, elas são as principais causas. Então, a gente, quando tem um baixo fluxo salivário, uma saliva muito pegajosa, que é aquela saliva extremamente viscosa, que gestante normalmente, às vezes, tem essa saliva mais grossa em decorrência dos vômitos, acumulo de células que se descamam da boca, que se depositam sobre os dentes, as doenças da gengiva, a baixa alimentação também, ingestão de água. Então, a gente precisa, na verdade, ter um equilíbrio, tanto de saliva, quanto da saúde bucal, para a gente ter uma redução desses micro-organismos que residem dentro da boca. Porque, na verdade, a gente tem essas bactérias em todo o nosso organismo, só que essas bactérias em desequilíbrio que fazem o mau hálito. Ou seja, então, para a gente falar de uma forma simples, escovar a dente, se passar a fida dental, que são básicos, né? Fundamental. Fundamentais. Se alimentar, não ficar muito tempo sem comer, porque aquele estômago vazio provoca um cheiro ruim na boca, né? Sim, até dependendo do tempo que você está sem se alimentar, isso pode ser um cheiro de um ácido, né? Na verdade, é um cheiro ruim, de uma queima de gordura, mas a baixa ingestão de água, ela... É isso que eu ia perguntar. Até para isso serve também, né? Porque a água é bom para tudo, né? Então, quer dizer, beber água também é fundamental, escovação, alimentação, é um conjunto de fatores, né? Sim. E procurar o cirurgião dentista, fazer as manutenções, quando ele recomendar, que pode ser a cada quatro, a cada seis meses. Na dúvida, sempre procure por um profissional e pergunte a outra pessoa do seu convívio se ela sente o seu hálito alterado. Então, isso aí pode te dar mais segurança, porque às vezes você sente o mau hálito e não tem. E esse tratamento é como, doutora? São aquelas higienes que são feitas, higienizações que são feitas no consultório? Ou é um tratamento mesmo, talvez até com algum medicamento, alguma coisa nesse sentido? Tá. Quando a pessoa apresenta mesmo o problema, a gente trata essa adequação da boca, que seria essa higiene, como você disse. Então, a gente remove o excesso de micro-organismos, os focos de retenção, a gente vê se tem algum dente que está cariado, se tem doenças da gengiva. Então, assim, é um processo que a gente vai analisar a saliva. Então, tem aparelhos que a gente quantifica esses gases mal cheirosos. Então, tudo isso, ou seja, é o equilíbrio. É igual a gente precisa de ter um equilíbrio em qualquer parte do nosso corpo, a gente precisa de um equilíbrio na boca para evitar o mau hálito, que não é uma doença, Manuela. Deixa eu abrir aqui uma pergunta de telespectadora. A Joslane mandou. Tem um síndrome de... De Jogren. Jogren. Isso. E por mais que faça a higiene adequada, sempre aparece um mau hálito. Como prevenir? O que é exatamente essa síndrome? A Jogren é uma síndrome que afeta mais as mulheres, entre a quarta e a quinta década de vida. Isso aí reduz constantemente, consideravelmente, o fluxo salivar. Então, essa pessoa, ela tem normalmente a boca muito ressecada. Quando ela tem a boca muito ressecada, ela não tem uma lavagem adequada da boca. Isso pode agravar ainda mais os casos de cárie dentro da boca, nos dentes. Então, as doenças da gengiva também. O que fazer? Fazer o controle, fazer a lubrificação. Porque no caso da Jogren, não tem como reverter esse processo para a gente ter mais saliva. É beber mais água? Beber mais água, fazer o uso de flúor em cremes dentais ou conforme o cirurgião dentista preconizar. Tá bom, doutora. Nosso tempo está curtinho hoje. Infelizmente, a gente não pôde prolongar aqui o quadro. Foi um prazer. Mas foi, de fato, muito esclarecedor. Obrigada pela participação aqui conosco. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada, gente. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.